Chamou o APM, idoso e preso por assediar funcionária de 16 anos em mercado. Por jornalismo New Rondônia, Porto Velho. Por jornalismo New Rondônia, Porto Velho, Roraima. Com 12 de 60 anos, foi preso na segunda-feira, dia 30, suspeito de assediar sexualmente uma funcionária dele de 16 anos em um estabelecimento comercial no distrito de Vista Alegre do Abudã em Porto Velho. Uma arma foi apreendida com o suspeito. De acordo com o boletim de corrença, a vítima disse que trabalhava pouco mais de um mês no mercado do suspeito, onde sempre era assediada pelo patrão, mesmo sabendo que ela era casada. Segundo a vítima, o suspeito também fazia ameaças mostrando uma espengada que possuía, dizendo que fica com a jovem de qualquer forma e não tinha medo do marido dela. Uma guadição da APM conseguiu abordar o suspeito e localizar uma espengada calibre 28 sem munição do comércio do idoso, que foi preso em flagrante. Então, vamos lá.